Eu vou jogar esse negócio de fantástico Vamos andar de cima da cama Vamos andar de cima da cama Foi embora, feia Tudo! Sai, cara da boca! Sai! Não sei se é rirando Não sei se é rirando Não sei se é rir Olha, eu tenho aqui Ó, vou preparando Tô rir 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 Olha o que eu fiquei aqui Essa porta tá rir É meu filho Tô rir Tô rir Tô rir Tô rir Tô rir Fala, galera! Sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal Ai, aliatário Olha o seguinte Eu tô sem ideia pro vídeo Só pra variar Eu tô sem ideia pro vídeo Eu pensei Vou fazer um escravizando meu filho de novo Agora eu vou fazer esse vídeo Eu não tenho vídeo pra gravar Eu escravizo meu filho, entendeu? Né? Só que eu não sei se ele varia Eu aqui já fiz três, né? Não sei se eu vou conseguir pela cordão Dá pra tentar o que ele quer O que ele gosta Eu ameacei que eu ia tirar o celular dele, né? Ah, mas daí foi uma ameaça de verdade É, uma ameaça verdadeira Que eu vou tirar o celular Mas daí eu tiro mesmo Daí se ele fizer o celular de volta Ele vai ter que... Sabe assim, ó Pensei em fazer um escravizinho diferenciado Tipo assim, porque eu sempre faço Ele fazer todas as coisas pra mim, né? Eu pensei em, tipo, trollar ele Em vez de dessa vez Só tirar, tipo, escravizar Porque ele já tá acostumado a ser escravizado É normal, né? Eu vou dar uma mapeada Ver onde é que tá o celular De vez que eu consigo pegar Ah, é que eu já fiz o celular da outra vez, né? Ah, tu já fez, é Pegou... Ou não Fez, sim Ah, fiz Foi o que eu botei na bunda Ah, é verdade Ui Não, Jorana Não inventa Não, não, não Jorana Você tá editando, né? Tá Até se perde aqui dentro Não, meu Deus Até se perde O que é que é isso aqui? Quem é? Pierce? Pierce? O que é isso, Jorana? Ai, ele destruiu o negócio Ah, meu Deus De onde é isso? Ih, quanta bala tem Quebrou tudo o negócio Esqueira Isso é minha Ele começou a desmontar o negócio Você não tá se drogando? Você drogando? Ele tá cheirando violete nenhum É teu filho, né? Tem que ir puxar? Teu filho Não dá muito certo Olha as calças Assim também Calça de... De... De coleta Tem que trabalhar na coleta seletiva Olha, igualzinho Falta correr atrás do caminhão Que é isso? Nova moto Tem, tem isso Será que esse aqui não é nas costas? Esse troço aqui do meio aqui Nossa, que estilo Vai se vestir igual ele Ele vai trancar o corda Não, 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 não Mas tem uma aqui que tem aqui dentro Eita Cheio de papel aqui dentro Papel? Pra aumentar o pé Ah, já sei Será que o pé dele não era esse tamanho todo? Ele bota papel Eu acho que é pra dobrar Não dobrar o tênis Entendeu? Do Jordan Ele corre assim Pula assim É por isso que o papel higiênico aqui em casa não dura Ficou botando dentro de tênis Você tá botando o papel higiênico dentro dos tênis Ah, é muito trabalho Nossa senhora Olha a rinite Olha a rinite Não para isso aqui Eu acho que deve ser solto assim, Janel Eu acho que não é pra parar Agora vai parar Ai, com uma coleira Agora vai parar É assim Vai parar, viu? E pior que assim mesmo, tá? Ó, parece aquelas calças dos meus alunos Vou puxar lá em cima Meu Deus Ó Igualzinho Eu sei onde é que tá a chave desse quarto Eu encontrei uma chave aí no banheiro Deve ser o chave do quarto O que? Ah, tá ruim Ele quebrou o meu vape Sério? Eu não acredito que ele quebrou o meu vape Mentira Olha aqui Ah Cara, eu não acredito que ele quebrou o meu vape Quebrou o vape Agora tá fudido Eu acho que esse aqui Ele acabou nesse momento É É? Eu achei que ele tinha vidro Agora ele não tem mais vida Não é? 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 O que significa isso? Quebra? Ih Agora aconteceu um equívoco Um equívoco Eu vou acostumar dela aqui Como é que você quebrou o meu vape Isso é um equívoco E ele escondeu Ele não está quebrado Ele não está quebrado Esse aqui foi Hum É um equívoco Mas tá O que você quer? O que você está com minha calça? Meu irmão é uma moda em Paris Não é assim Porro? Não é assim Tá mas eu não vou assim Sai fora Ah meu Deus Que tal? Que que é isso? É uma chave A chave da minha rabida Que isso? O que que é? O que é? O que é? O que é? O que é do seu quarto? Por que? Não 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 O que é? Não Não Bata Bata nele Jeff Vai A paura O aço Sai Sai Me dá a chave lá uma vez Tá da chave no meu quarto Não Você vai me escravizar Não É escravizado, Matheus Não é escravizado Não é Dessa vez não é Senta e conversa Conversa Você quer fazer isso, cara? Eu vou conversar com a mãe Não, não tá se bateria isso aí, meu irmão Mas eu vou conversar o seguinte Eu vou fazer uma brincadeira E se você acertar É pro vídeo, é pro canal Valeu, tchau É um vídeo pro canal, que eu tô sem ideia Daí eu pensei, ah, o outro tá em casa, eu vou sofrer Não foi que eu coloquei no mundo mesmo? Tô amando Que? Ó, é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira Se eu perder, você pinta o meu cabelo da qual que você quiser Se você perder, eu pinto seu cabelo Daí eu tirei uma chave Se você quiser certinho Beleza? Pode ser Aceitou de boa? Aceitou de boa Na verdade não, mas tá Não deu pra ser Não deu pra ser Só isso Não tinha opção Eu vou quebrar essa bosta aqui mais ainda Ó, ó Não, não é assim que só Vai, eu vou preparar a brincadeira A minha bozinha, meu Senta aqui, ó Tá, porque o que que tem? O que que é a brincadeira, né? A brincadeira de... 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 de adivinha Brincadeira de adivinha Ah, tem um bode cristal agora Brincadeira de adivinha Vai, você vai se dar bem Por quê? Porque no final você deu o que foi Tá, faz sentido Isso é verdade Faz sentido Não acredito no seu YouTube Senta aí, Relaxa O que que você tá fazendo? Senta aí, Relaxa Senta aí, Relaxa Quieto Por que que tem caixa de fósforo aí? Não vai olhar É... brincadeira de adivinha Já queimou a metade do fósforo? Eu tô arrumando a brincadeira que você não pode ver Você é de adivinha É... 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 Eu tenho que adivinhar Então, você vai saber? Não Você que tá arrumando, você vai saber? Não, mas primeiro... Não, não é roubar Tá, vamos lá Presta atenção Ó, presta atenção A brincadeira é você adivinha qual é a caixinha que tem fósforo Ó Vou deixar você ver primeiro Entendeu? Aí agora eu vou misturar É fácil pra caralho? Agora eu vou misturar Tá, é fácil? Tá, agora tem uma chance, vai Essa aqui? Não, tá, vou misturar de novo Não tem Mais uma chance Olha que não tem aqui, se era essa Bota aí de novo Não era Ó, de novo, presta atenção Deixa eu misturar Aí, ó Tá, esse aqui Tá, meio Bateu Aqui Errou Meu, até eu sei, meu Última chance Nossa, tu não viu o coqueira É essa aqui Tá, é essa aqui Ó, é essa aqui Sim Ai, meu amor deus Calma Aqui, aqui, aqui Deu uma volta ali A volta aqui, aqui, aqui Ih, já se perdeu Vai É esse aqui Já se perdeu Errou Perdeu Interessa, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu 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 Errou ou perdeu Perdeu, tô perdido Para, ô Ô, doido A frente de aula já tá errado, vai queimar mais. O cabelo já tá errado, já tinha que sacar fogo esse cabelo mesmo. Falou o teu que vai ser pintado agora. Nossa, agora tem ferrado. Tá, vou subir lá e... Pintar. Ó, já está com a coisa preparada, sente. Já estou com o moletom do Jonathan, porque não vou sujar a roupa minha, né? Sente. Mas não vai sujar a roupa. Meu Deus. Ó, é uma cor rosé. Ah, você vai pintar de rosa meu cabelo, mãe? Não, não é rosa. É rosé. Não tem uma toalha aí? É, mas não tem uma toalha só pra não arriscar, sujar as coisas? Tem uma toalha. Mas essa é a minha toalha. Vai sujar a minha toalha. Ah, tu vai tomar banho. É, vermelha. É o que eu tô pra tomar banho, olha. Eu nem tomo banho mesmo. É, é verdade. Então, deixa aí. Fica reto. Fila da puta. Não é melhor pegar minha cadeira que tem um encosto maior? Não, o Anthony tem pouco cabelo. Tem. Eu quero calvo já. Vai ficar carretto. Não sou mais calvo com o Matheus. O Matheus também é bem calvo. Nossa, mas nem tanto assim. É assim. É que o cabelo do meu também é fininho. Não, é grosso. Não, vai meter. Meu cabelo é grosso, não é fino. Eu acho que é fino. Ó, levanta a cabeça igual baixa o banco. É grosso porque você não dá um banho. É muito alto. Eu tô grosso, não tô grosso. Não tem o c... Aí, agora sim. Levanta a cabeça assim a chulapa. Tomando se o c... É, ó, vai tanto levantar o c... A chulapa. Ui, Didi. Ó, vamos fazer o seguinte. Faz um time lapse. Time lapse? É. Pelo menos na testa a gente já viu que vai pegar, né? Meu Deus. O cor da cabeça a gente já sabe que vai ficar alaranjado. Né? Já é importante. Já não passa na... Já não passa adiante. Tipo, uma barba ali também já vai ficar. A orelha vai ficar igual. Podia passar na sambrancelha, né? Né? Agora nós temos que cronometrar o tempo. 40 minutos. Fervendo. Estou pegando fogo. Levanta a cabeça, filha. Meu Deus, não para. Larga esse celular, caralho. Galera, agora a gente volta quando nós tirarmos o resultado. Manchou a minha testa. Eu avisei. A orelha também. Fila do mapa. Ah, depois esprega com que boa. Prega essa... Prega daqui. Depois esprega com que boa. Mãe, na moral, não vai ficar laranja não. Tipo, tá laranjado. Nossa. Enfim, rujou tudo. Nossa, que era vermelho, é laranjado. Ainda bem que eu tô testando no cabelo dele antes de passar no meu. Se ficar bom no dele, eu pinto o meu. Não, mas nada, eu tenho... Eu tenho tinta vermelha ali, não tem? Vermelho, vermelho? Tem. Ah, então depois é só passar por cima. Ah, isso vai ficar um ruivo, vai ficar bom. Não, tu vai gostar ainda. Agora, tu pega o lencinho umedecido e limpa... Ai, tu... Tá surgindo a tua orelha. Não, eu tô limpando aqui, eu tô botando o cabelo pra trás da orelha, ó. Tá grosso ali, ó. Agora, tu pega o lencinho umedecido, limpa esses cantinhos e tua testa. Sai, seu demônio. Eu não sei que tá quase parecendo um... Sai, capi. Será que eu que tô parecendo um demônio? Olha nesse pedro. Ó, galera, agora a gente vai esperar os 40 minutos. Se ele não perder a tampa da cabeça dele, tá cozinhada, cozida. A gente volta com o resultado e daí eu devolvo a chave do quarto pra ele. É nóis, valeu, tchau. Dois mil anos depois. Dois mil anos, demora? Opa, vai tomar banho e parece que tá indo, meu Deus, vai casar. Vai casar. Não, eu vou congelei, eu tô louco, vou tirar essas calças medonhas, devolver isso aqui. Ô, lá no quarto. Meu Deus, preto. Que isso? Não, tá lá na luz. Tá pegando fogo? Ficou bom, meu irmão. Ô, meu irmão, ficou bom mesmo? E aí, galera, ficou bom, não ficou? Dá um joinha aí. Ficou bom? Como é que ficou bom? Cara, é muito massa as minhas avacalhas são, porque eu nunca avacalho de verdade. Todas as minhas trollagens... Não, você tá parecendo um pica-pau agora. Isso, verdade. Olha, tem que dar ideia. Cara, eu sempre, cara, eu sou muito boazinha na minha trollagem, é muito bom ser trollado por mim, eu queria ser trollado por mim mesmo. Só fazer um trollagem contigo. Vamos fazer um trollagem contigo. Tá, agora você já fez essa merda no meu cabelo, né, galera? Devo abaixar do meu quarto. Eu tô com muito frio. Não importa. Frio. Você tá com frio? Demora pra tomar banho, né? Você tá com frio? Meu Deus do céu. Você tá com frio? Não, sai! 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 Vai esquentar. Vai esquentar. Agora dá a chave do meu quarto. Demora demais. Dá a chave do meu quarto. Toma, você cumpriu. Agora toma. Seja feliz. Então vamos abrir meu quarto. Vamos abrir meu quarto. Seja feliz. Ai, eu queria... Opa, vamos lá pra cada noite? Vamos, bora. É muito assim pra trollar uma pessoa, assim. Porque eu sou uma pessoa que sabe trollar, tá tão legal. Cara, eu queria ser trollada. Por mim mesma. Tá, meu amigo. Entendeu? Eu queria ser trollada. Por que não abre assim? Ah, mas eu sei que não sabe abrir. Tá, eu queria um monte. Tá, tem quatro caixinhas de voce, então. Eu vou guardar as caixinhas? Caixinha da brincadeira. Não. Não. O que? Não, o que? Manda fogão, menino. Manda fogão. Manda fogão. É, mas não é eu. Manda fogão, Matheus. Manda fogão. Fogão elétrico, gente. Fogão elétrico? Não, mas eu gosto de acender com fósforo. É, ela usa o fósforo. É verdade. É que eu mandei os... Por que a gente tem... Calma. Deixa eu ver se eu... Você tá... Filha da puta, você não escondeu o bagulho aqui. Você não escondeu o bagulho aqui. Aí você fez assim, assim. E depois assim. Filha do mal. Nossa senhora. Desgraçada. Filha do mal. 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 Filha do mal.